Música Ah, coisa boa do Arnone, pai. E aí, boleiro? O que anda fazendo da vida? Ah, pai, só carteando dentro e fora dos gramados, né, papai? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Que isso, viu? Com um tatinho bombando, pai. Aqui, ó. Essa aqui foi do Tinder, hein? Oh, Tinder? Não, ó, elas estão apaixonadas. Sabe como é que é, né, pai? Pai, ô, não tô dando conta. Jogador, né? Jogador, elas gostam, né, pai? Tá cheio de descontato, hein, boleiro? Eu tô tranquilo, tô de boa, né? De boa. Não, não, tá certo, Didi? Cara, eu também tô bem de boa e o cara tem que levar a vida de boa, entendeu? Sem se apegar. É só, é um barzinho ali, uma cervejinha aqui, um Netflix, um cineminha. Aí convida pra tomar um vinho. Daí compra um vinho mais barato, manda aí bota na garrafa a cara. Sim. Pai, quando é isso aí, né, pô? Ó, boleiro, cuidado que daqui a pouco uma dessas aí fisga teu. Coração de jogador, né? Ah, Didi, tu me conhece, Didi, tu me conhece. Não sou que nem os amigos nossos aí, os caras se apaixonam fácil, aí depois os caras não podem tomar uma cervejinha. E os caras não vão jogar bola com os parceiros, os caras somem. É verdade. Ah, Didi, eu sou bicho solto, papai, eu sou bicho solto, tem que viver a vida, entendeu? Tu tá certo, mano, tu tá certo. Vamos lá. Vou indo nessa, te deu uma hora. E o seguinte, sábado tem jogo e vai rolar aquele churrasquinho depois, hein? Claro, pode botar meu nome na lista, né, pai? E depois vou até apagar uns danones pra nós lá. É isso aí, Didi. Tá, obrigado. Muito bem. É nóis, tamo junto. Fala, meu amor. Claro, hoje eu tô livre, né? Sempre, sempre. Tô livre que nem eu deixo os atacantes livres na frente do gol, né? Pois é, cara, eu não sei, ele não foi mais nos jogos, não foi mais no churrasco, não fala mais nada nos grupos, eu ligo, ele não atende, tô meio preocupado, pô. Não, beleza, se souber alguma coisa, me avisa, né? Beleza, beleza, vou deixar. Valeu. Ei, boleiro, ei, boleiro, cheguei, cheguei, pô. Tá tudo bem contigo, pô? Tu sumiu? Tá doente? Não, tá tudo certo, Didi, eu tô bem. Sabe, correria, né? Correria do dia a dia. Não foi mais no fute, no churrasco, tá tudo bem? Não, tá tudo certo, cara. Outro dia eu vou no futebol lá, é correria da vida, cara. Sabe como é que é? Não, mas senta aí, senta aí. Vamos tomar uma. Ô, garçom, traz mais uma. Não, o Didi, Didi, tá corrido, cara. Sabe como é que é? Tem bastante compromisso aí, tem bastante coisa pra fazer. Tal, tal, a gente se fala aí. Tá, tô com pressa, valeu, Didi. Bom te ver, bom te ver. Valeu, valeu, valeu. Beleza. Tô sabendo compromisso. Môze, môze, tem aqui, chocolate, pipoca pro nosso fim de semana, maravilhoso. Ai, coisa boa, tudo certo, né? Mas aí tu já avisou teus amigos que tu não vai mais jogar, né? Sim, amor, eu falei pra eles que eu vou dar um tempo, quem sabe um dia eu volto a jogar, né? Ah, é, porque são meio tóxicos os teus amigos e eles vão te levar pro mau caminho. Sim, amor, não, fica tranquilo, amorzinho. Agora a minha prioridade é você. Ai, então... Será que eu tava pensando, a gente pode assistir um amor para recordar. Ai, sim, é linda. Eu chego em uma saudade. Ai, amor, esse chocolate é maravilhoso igual você. Ai, eu tô vencendo. Te amo tanto. Quem tá te incomodando? Meu Deus. Ah, e as meninas do nosso grupo da resenha lá. Tá, mas então pode sair do grupo. Amor, mas é que são meus amigos pro tempo de infância. Não, não me interessa, tu me ama ou não? Ou é eles, ou sou eu. Eu falei, ó... Ô, grisada. Eu falei, pô, aí, ó. Mais um pau mandado. Perdemos mais um soldado. Eu falei pra vocês, eu falei pra vocês. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Ah, jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde.